Shalom, estamos no dia número 30, trigésimo dia da nossa campanha de 50 dias de restituição total. Jubileu pra você, sua casa, família, bens, negócios e ministério. Nesse dia nós estamos pedindo perdão ao Senhor pelos pecados que nós temos cometidos com o nosso corpo. Você já notou que tem pessoas que dizem que perdoaram, mas fica com aquela cara de jaca? Que fica com aquela cara insolente? Que fica com uma cara só porque estava errado, mas não consegue perdoar? Isso é uma atitude física. Eu posso estar dizendo com a boca que eu perdoei, mas eu estou lá com a cara feia. Você já viu pessoas ansiosas que estão sempre querendo empurrar os outros pra fazer no tempo dele? Você já viu quantas vezes nós ficamos alimentando mágoa e isso vai ferindo o nosso próprio corpo? Muitas pessoas dizem que uma das raízes do câncer é a falta de perdão e mágoa. Isso também vem lá do remorso. Então hoje, peça perdão a Deus, use a nossa pauta de oração, use nosso manual e tome posse, em nome de Jesus, de um arrependimento genuíno. Tome posse de todo o domínio próprio que o Espírito Santo te dá. Nessa semana nós vamos falar muito sobre isso, sobre domínio próprio, que o Espírito Santo te ajude a dominar o seu corpo para que você seja um liberador de perdão. Sabe, às vezes as pessoas abraçam as outras, mas elas não abraçam de verdade. Abraço de verdade tem coração com coração, onde eu me conecto de novo à pessoa que me machucou. E eu perco o direito de falar mal. Lembre-se, eu e você nascemos para viver em corpo. E corpo fala de juntas bem ligadas. Que o seu corpo físico esteja bem ajustado para que no corpo de Cristo e onde você estiver, você seja benção e saúde para a família, para os negócios e para todas as áreas. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.